Começando com o Praia Clube do técnico Morcego que vem com o Gustavo número 93 o goleiro, 10 para Rafa, 11 o Guim, 20 Kaique, 95 para Rodrigo Viana. Escalando agora o campo Mourão de 22, Renato o goleiro, 21 Caio Barros, 10 para Cabreúva, 3 para Seubac, 99 Caio Júnior. Vai fazer bastante falta hoje. Rolou a bola, está valendo para você que é fã de futsal, duelo entre Praia Clube Campo Mourão. Estou bem no contra-ataque, tem que tomar muito cuidado da equipe do campo Mourão, porque é a estratégia do técnico Morcego. Olha aí Gui. E olha o chute, e o gol, gol do campo Mourão. Saiu jogando muito bem ali o David, ele encarou a marcação, soltou a bomba. Não deu defesa para o goleiro Gustavinho. David abre o placar para o Carneirão. Um campo Mourão, zero Praia. Olha que imagem bonita para você. Por trás do gol, para você ver a bomba que soltou o David. Bola desviou no meio do caminho, não deu para o Gustavinho. Abre o placar, equipe do campo Mourão. Edinho, pancada! Gol do Praia Clube! Uma bomba do Edinho. Que isso, hein? Solta a canhota, rasteirinha. Uma bomba para empatar o jogo em Uberlândia. Apesar na bola, protege, rola. Olha a chegada do campo Mourão e o gol! Gol do Carneirão. O Carneirão do Campo Mourão! Olha a jogada do Caio Júnior, hein? Ele solta a bola no momento certo para Lucas Seubach. Que encara a marcação, toca na saída do Gustavinho para recolocar o Carneiro na frente. Dois para o Campo Mourão, um para o Praia. Lucas Seubach! É, faltou aí de novo a cobertura, né? Como o Sérgio, eu tenho certeza que treinou bastante. Depois do último jogo. O detalhe foi a jogada do Caio Júnior, né? Fez um passe com muita facilidade. Recebeu com muita facilidade. Levou para o pé direito o Lucas Seubach. E na saída do goleiro, fez o segundo gol. De maneira um pouquinho mais organizada, né? E com finalização. Estava muito acelerado aí. Opa! Está sem goleiro! Vai pintar o terceiro! Gol do Campo Mourão! Saiu meio afobado ali o Praia com o goleiro Gustavinho, hein? Dois a um jogo. Não chegamos nem na metade do segundo tempo. Acabou perdendo a bola sem goleiro. Caio Júnior não desperdiçou. É o terceiro gol do Campo Mourão. Três Campo Mourão, um Praia. Gol do artilheiro Caio Júnior! É, Gui, foi o que eu falei, né? Está muito acelerado para sair. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. No tiro livre, Thiaguinho soltou a canhota! Gol do Praia Clube! Thiaguinho! No tiro livre, ele não desperdiça. Diminui o placar. Três para a equipe do Campo Mourão. Dois para o Praia. E agora é o seguinte, meus amigos. Se preparem para um minuto e quinze de pura emoção em Uberlândia. Gol de Thiaguinho. Três a dois. E é fim de jogo. Grande vitória do Campo Mourão! Gol!